Aqui na favela é assim Vai rapaziada, vai, vai Aqui na favela é assim Apresentar o grupo Esse aqui é o bonito Esse aqui é o italiano Esse aqui é o tio Leo É o grupo Os inimigos do samba Inimigo do samba Vai, vai Vai É os inimigos do samba Bonito, aquela lá Eu quero aquela lá A partir de agora o negócio é o seguinte O que eu tenho pra dizer pra você Que 19 não é 20 Vai Depois, depois Coragem tomei Pra dar um rolé A Rosinha chamei Vai, 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 vai Vai que tá bonito Eu quero aquela Eu quero aquela Assim me acabei Muito Banquete de rei Jogo no É lá Feito Eu nunca me eleito Pelo Pelo